Como é que é, maldinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou aqui. Já que é assim, vou mandar um treininho de perna. Queria falar-vos um bocadinho do tópico do vídeo, que são ações que eu acho que vos podem ajudar a criar alguma consistência. E se vocês pensarem dessa forma, vos vai facilitar o processo de criar essa consistência nas vossas rotinas, nos vossos hábitos. E acho que vos pode ajudar a chegar aos vossos objetivos e a pensar de forma mais clara. Por isso, bora lá. Vou mandar um treininho de perna, vai aparecer aí agora. Falo com vocês e bora lá. Falo com vocês e bora lá. Bem, maldinha. Para começar, estou aqui a meio do treino e ainda vou agora fazer a parte de flexibilidade. Vocês vão ver já a seguir. Eu acho que o primeiro pensamento para que conseguimos criar consistência é nós realmente vermos quais é que são as coisas que nós consideramos essenciais ou que queremos realmente ter na nossa vida, na nossa rotina. E acho que se nós pensarmos nisso a fundo e encontrarmos aqueles fatores-chave que queremos ter, vai ser uma forma de nós, ok, agora vamos ter com o que trabalhar e vamos ver como é que vamos incluir isto tudo na nossa rotina. Portanto, primeiro passo, já sabem, escolha um foco ou os vários focos que quero incluir na vossa vida. Eu escolhi a flexibilidade, o treino de força, da calistenia. Também a minha parte da vida social que é um fator que eu acho mega importante ter, faz-me bem à cabeça e o trabalho. Portanto, são esses quatro focos. Por isso, bora lá. Vou acabar o treino. Já falo com vocês a seguir. Let's go! Tchau, tchau! Prontinho, está aqui um tempo maravilhoso de chuva, mas vou agora dar uma linha de surf. E para vos dizer basicamente que eu acho que a segunda ação que vocês devem fazer... Bem, do nada começou a ficar bem da vente, então estou aqui dentro só para concluir. Basicamente devem ordenar por prioridades. O meu primeiro objetivo ou a minha primeira prioridade é o trabalho. Depois eu tenho os treinos a nível de força. Depois tenho a vida social e, por fim, flexibilidade. Esses são os meus quatro tópicos. E eu tento sempre... Ok, o trabalho é o primeiro. Eu tento sempre dar-lhe o máximo de atenção. Mas pronto, eu tento que basicamente nada afeta o... Basicamente eu tento que nada afeta o trabalho. E pronto, lá está, isso é a primeira prioridade. Tenho as minhas poupanças e tudo o que quero alcançar. Depois veio o treino e o resto e a partida aí começa a ser mais soft. Mas, portanto, se vocês focarem nisso, já sabem que a partida tem aquela prioridade. E conseguem ajeitar as outras coisas à volta dessa prioridade. E assim sucessivamente. Imaginando que é quase uma cebola. Tem o foco e depois vão acrescentando camadas à volta para completar o vosso calendário. Portanto, malta, vou agora dar a aulinha, arranjar o material e falo com vocês a seguir. Let's go! E pronto, maltinha. Está feito. Estou aqui. Já estive a dar a aulinha. Já esteve a chover. Teve um tempo de bosta. Agora está meio que mais solinho. Mas isso para eu dizer o quê? A minha quarta dica é para vocês darem espaço para alguma falha. Que é importante vocês não serem muito restritos. Porque se vocês forem demasiado restritos, se falharem vocês não vão conseguir acompanhar e vão sentir aquela culpa por não estarem a cumprir o vosso planeamento. Portanto, deem algum espaço livre. Espaço para descansar. Espaço que vos pode servir de apoio ou de recuperação caso falhem um dos dias. Por isso, já sabem, tentem deixar esse espaço, essa margem para se falharem conseguirem recuperar. Quer seja, a nível do treino ou sei lá, um dia que vocês vão sair com os vossos amigos e ficam um bocadinho até mais tarde e não conseguem treinar. Então, se calhar no dia a seguir, que era o dia de descanso, aproveitam e treinam e o dia de descanso trocou. Não sei se está a fazer sentido, mas tentem deixar espaços mortos para conseguirem ter alguma liberdade, algum conforto e não terem uma agenda super restrita. Mas se quiserem ter essa agenda mais restrita, têm que estar mais focados, têm que se forçar mais para manter e assim, se falharem alguma coisa, não é tão fácil de voltar a acompanhar o ritmo. Por isso, façam as vossas escolhas com consciência, não se esqueçam disso. Eu agora vou-vos mostrar uma sessãozinha de skate que eu tive em Odivelas, que é um hobby que eu curto. Se vocês sabem, se me acompanham, sabem que eu gosto de andar de skate, vou por isso aí e falamos no fim. Bora lá! E aí? E aí? E aí? Comin' down like precipitation, I ain't never met a limitation, pay the plot in my elimination, gotta go to google for the information, I'm a superstar so I gotta shine, top dollar be the bottom line, bottom feed niggas out of line, turn your heart rate to a dotted line, yeah my zodiac probably dollar sign, got the energy to win it my nigga I'm feeling great, gotta date with destiny focusing on my fate, I don't give a fuck what you rappin', you been a fake, I'm everything that they ain't, it can't be, it won't be, wanna see me fall, I'm all I can go, I won't leave, coming from the block with plain clothes and totally, straight up to the top with bankrolls and rollies. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like, 5.50 on the fast, you can get high with me, that's a deal right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. E pronto maltinha, estou aqui para fechar o vídeo, fazer aqui o último tópico e basicamente vocês devem fazer aquilo que vos faz feliz e que vos dá motivação, vos dá pica, claro que isso é o derradeiro objetivo, vocês devem sempre pelo menos lutar para isso ou tentar fazer algo que vos leve a fazer isso, no entanto se não conseguirem, o meu conselho é que façam algo em conjunto com aquilo que têm realmente de fazer, sei lá, para pagar contas ou para ajudar a pessoa X, Y, Z e depois ao mesmo tempo ou em conjunto vão fazendo aquilo que vos motiva, que vos faz feliz e que vos faz querer continuar e lutar mais. Acho que com este mindset dá para vocês conseguirem desfrutar mais a vida, viverem melhor e focarem-se naquilo que realmente interessa, nos bons momentos, nos detalhezinhos que realmente interessam, que vos fazem feliz e não só no dinheiro e no que a sociedade diz que tem de ser. Por isso espero que tenham curtido o vídeo, se sim deixem um like, se virem que há algum amigo, alguém precisa de ouvir isto, partilhem com eles, já sabem, estamos aí, gosto de sempre de ajudar. Qualquer coisa, mandem comentários direto, o que vocês precisarem. Se são novos, subscrevam, deixem um like, espero ver-vos no próximo, todas as quartas e domingos, ali às 6 da tarde, por isso, maldinha, obrigado, até ao próximo, fiquem bem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.